Bom dia, gente! Hoje vamos fazer macarrão caseiro aqui na nossa máquina panificadora, tá? Então, eu coloquei aqui 5 ovos e vou colocar meio quilo de farinha, para cada ovo 100 gramas de farinha. Só isso, tá? Não vai mais nada no macarrão. Quem quiser já pode colocar um pouquinho de sal, mas não vai óleo, não vai nada. Vamos lá? Super simples. Agora, a gente vai acionar o ciclo massa. Vamos ver aqui, ó. O ciclo massas é número 8. Então, viemos aqui no menu. Ó. Em 14 minutos, nós teremos a massa pronta para passar no cortador. Vamos lá? Então, gente. Aqui eu já tenho a massa aberta. Agora, eu vou cortar para vocês verem, tá? Eu só não consigo filmar, porque fica muito longe o lugar que eu poderia colocar o celular, mas ela está aqui, ó. Agora, nós vamos passar aqui no cortador, para ela ficar já cortada, pronta para consumo. Nessa lâmina aqui, como eu deixei, ela serve já para lasanha, para pastel, para uma infinidade de coisas. Para ravioli. Então, vocês cortem as tiras assim e depois já moldam. Eu vou fazer ela no corte fino aqui, tá? Para macarrão mesmo. Eu vou fazer aqui o macarrão. Eu fiz uns bem fininhos e fiz um com corte mais grosso. Ó. Talharinho e macarrão mais grosso, tá? Ó. É maravilhosa essa máquina de massas. Agora, a gente surgiu também no Shoptime, nas cores preta e vermelha. Essa minha que foi a primeira que lançaram, a mais antiguinha. Ela é maravilhosa, gente. Ó. Aqui, eu já separei alguma massinha que eu vou fazer hoje. E essas aqui, eu vou secar para fazer outro dia. Então, eu espero que tenham gostado. Não esqueçam, 100 gramas de farinha para cada ovo. Se quiserem colocar sal também, senão, assim, não precisa óleo, não precisa nada. 100 gramas de farinha para cada ovo. Sovem a massa. Eu aguardei, assim, há 30 minutinhos na geladeira. Deixei ela descansando um pouquinho antes de abrir. Porque eu acho, daí, a textura dela fica mais legal de trabalhar. Deixei, então, fiz a massinha, deixei 30 minutos. Depois, eu abri e cortei. E aqui, gente, ó. Coloquei água a esquentar nessa pagueteira com um cubo de caldo que nós. Sem azeite, para não ter perigo de... Depois, se vocês colocarem óleo, o macarrão não vai segurar o molho, tá? Então, eu prefiro fazer sem óleo na panela. Só a água mesmo e o temperinho. E aí, gente, ó.